E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui na Boca Mafra, na minha loja de carro preferida aqui em Balneário Camboriú. Mano, vocês já estão vendo, ó, que as naves aqui estão sempre por perto, né? Ó, olha essa belezinha aqui, ó, McLaren, mano. É isso aqui, mano, não sei nem como que abre esse carro. Ó, 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 ó. Avebari, mano. Olha isso, mano, que coisa de louco. McLaren 720. Isso daqui, eu acho que eu não abri a porta inteira aqui não, rapaziada. Eu não abri inteira, mano? Ah, eu não abri inteira não. Olha isso, mano. Mano, aqui os carros são ignorantes, velho, ignorantes. E agora, mano, vou fazer o seguinte aqui. Eu tô aguardando aqui o Felipe. Enquanto isso, já vou pedir a ajuda de vocês deixando um like aqui nesse vídeo, porque hoje ele vai deixar eu tirar um carro aqui da loja, mano. E eu vou testar um carro que eu nunca andei antes. E será que eu vou gostar? A gente vai descobrir. Tô aguardando ele ali. Já deixa o likezão nesse vídeo aí. Comenta aqui abaixo o que vocês acham. E assim que começar aqui, eu mostro pra vocês, beleza? Bom, vamos que vamos. Olha aí, rapaziada. Hoje, vou tirar essa nave da loja, mano. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Olha o que ele tá mais bonito ali, olha o que ele tá aqui. Tô louco, hein? Essa é a primeira vez, mano. Eu nunca andei numa Porsche 911. E essa aqui, vou te contar, mano. Tá bonita, velho. Olha a roda. Ave Maria. Rapaziada. Ó. Mano, eu compaixonei nessa roda, velho. Você é louco. Bonito, hein? Rapaziada. Vou testar aqui, ó. A 911. Felipe... Mano, ele vai acabar fazendo eu trocar a Panameira em outra Porsche, velho. Aqui tá pica. É baixo, hein, Felipe? Mano que céu. Olha aí, rapaziada. Mano, esse carro ele é bem bonito por dentro. Ele é... Carameira. Mano, é igual a Panameira, só que mais esportiva, né? Cinto vermelho. Cinto vermelho. Olha que coisa linda. Felipe, essa aqui tá cheirando nova, velho. Os plásticos, tudo aqui. Tá. Zero, cara. Zero. Caramba, mano. Isso é zerado mesmo. 2.700 km. 2.700 km. Nossa Senhora. Isso aqui não te dá agonia, não? Não dá vontade de puxar, né? Tá. Mas isso aí deixa só pra quem tirar da loja, né? Pra ti, né? Vai tirar daqui. Ô, Felipe, e esse banco de trás? Eu consigo ou não consigo levar o... O Navarro. O Magrelo. O Navarro cabe aqui, né? O Navarro cabe ali atrás. Não, mas se bem também que, ó... O espaço aqui na perna aqui tá... Não, tá grande. Tá tendo, né? Dá pra botar aqui mais pra frente. Eu vou botar mais pra frente. Olha, ela é barulhenta, né, velho? É barulhenta. Esse carro é escape, intake, downpipe. O carro já tá... Já tá no esquema. Esse aqui já tá... Por isso que eu digo pra ti. Esse aqui tu vai gastar só uma vez, né? Não vai gastar pra fazer as coisas. Essa daqui é que ano? 21. 21. Aí, rapaziada. Tá barulhenta, hein, mano? Acelera, ela subia, mano. Ô, vou te falar uma coisa. A turbina tá subindo. Ela dá quantos cavalos aqui? 520. 520. Isso aqui não pode se emocionar muito. Então, ela... Você acha que ela anda mais que o R8? Cara, ela vai... Ela vai andar beirando. Porque o R8 é 610, né? E ela é 520, mas ela vai... O R8 depende, né? Eu tô falando 610. O que eu tinha... O que eu tinha acho que era 550, né? Não. O que eu tinha é 550. Essa daqui vai andar parelho por causa do peso dela. Vai andar mais, né? Vai andar... Ou vai andar igual ou vai andar mais. Poxa, Maria. Talvez o R8 leve um pouquinho mais por causa que a tração dele é 4, né? A tração dela é 4x2. Então, essa é o diferencial. Mano, vai ser a primeira vez que eu vou andar no 911, acredita? Então, vai ser a primeira vez... Aí, rapaziada, o vendedor... E a... E a... Que vai andar sempre, né? Porque vai... Vendedor bom é assim, olha lá. Vai deixar eu dar uma volta. Porque, mano... Às vezes, comprar um carro sem nunca ter testado ou andado. Nem que for no passageiro, né? Não, tem que andar. Essa é... E essa é bruta. Ó. Vamos sair aqui, Maria. Dá vontade de acelerar o trem, né? É, né? Cara, subia muito, mano. Subia. Bom, rapaziada. Vou fazer o seguinte. Vou me ajustar aqui, né? Deixa eu colocar a câmera aqui. Pegar um cintinho, ó. Bonitinho, mano. Tá vendo? Combinou com a minha roupa preta. Eu sou fã de roupa preta. Gordinho, né, rapaziada? Ó. Vou arrumar o banco aqui com o baixinho também, né? Aqui ela tá no modo normal, né? Tá no normal. Tá no Sport ainda? Já tá barulhenta? Deixa eu mudar aqui. Muda aqui no clique ou rodando? Rodando. Rodando. Aí é o modo pista. Puxa, Maria. Agora o trem pegou, hein, mano? Agora pegou. Aí ficou até preocupado. Agora tu nem me acelera, que eu vou mexendo um... Puxa, Maria. O câmbio aqui é só um toquinho, ó? Só um toquinho. Diferente, mano? E aí faz o que aqui? Puxa? Puxa no freio e puxa pra trás. Ah, já fiz. Aí já engatou, gente. Ah... Agora eu tô acelerando, ela desengata o freio de mão sozinho. Entendi. O freio de mão já tá solto, né? Já. Puxa, Maria, mano. Ela é mais secona aí? Ou não? Não, não. Essa aqui é confortável também, pô? O carro que tu pode andar no dia a dia. Ela é? Vamos ver, vamos ver. Ai, ai, ai. Ela é bem baixinha, né, cara? Ela é... Tipo, ó. Fora do sério. Porque... Viu? Tem 520 cavalos. Ela é bruta. É coice. E é saideira, né? Porque ela sai... É, dá pra perceber aqui. Entrou no manual aqui. Deixa eu ver. Não, agora tá no manual. Pode ir. É o giro dela que fica alto mesmo. Se ia clicar no botãozinho M que daqui é o... É o manual. É o manual. É o manual. Qual carro é? Viu o barulho? O barulho dela é animal mesmo, hein? Faz barulho ou não faz? O barulho dela, olha lá, já tá fazendo sucesso. Já, olha lá. Já buzinaram ali. O Kwid já... O Kwid já buzinou porracha. Coitadinho. Puxadeira. Puxadeira, pô. Puxadeira, pô. Puxa, hein, velho? Tu não me assusta. Aham. Tô louco. Caralho. E aí, galera, vocês acham que o Mike deve ir pra Porsche 911 ou ficar com a Panameira? Será, rapaziada? Será? Vai. Já tô arrumando o retrovisor do meu jeito aqui, hein? Ah, já. O barulhão grosso, né? Ah, ela é estúpida. Viu? Já reduziu. Ah, filha, velho. E aí? O legal é que ela tem um rum, um louco, né, mano? Dois. Porque a Panameira não faz barulho, velho. Não. Não sei se deixar ela só o canto, talvez resolva. Essa aqui, essa aqui vai apavorar em Londrina, hein? É, eu acho que vai mesmo, mano. Vai apavorar. Até mais que a Panameira, hein? Mais que a Panameira, mais que o R8. Caraca, mano. Dei 1.21. 2.700 km, rapaziada. 2.700 km. Tiramos da loja isso aqui, hein? Tirar da loja ali, tipo, assim tá até o momento conseguir. Eu tenho que ver se nós tiramos, tipo, a minha mesmo, assim. Cara, mas... Vamos brinquear. Vamos brinquear. Fico numa... Vou deixar até tu abastecer ela. Aonde que é? Falta. Aqui, né? Isso. É... Só que aquele Corvette também que você me mostrou, aquele que eu vi e te liguei, aquele Corvette mexeu comigo, mano. Aquele Corvette lá. Porque eu já tive um Corvette e, velho, foi o carro mais top que eu tive, assim, tipo, eu mais gostei, assim. Não, cara. A Panamira eu acho que, tipo, tá liderando, mas... Corvette é um animal, velho. Essa aqui é 18 cavalos a mais, né? Corvette. 18 a mais? É. E mais barulhenta, né? Essa daqui tem um contato físico, assim, melhor, né? Corvette tem um consônio. Tem, consônio. Eu acho, tipo, com namorada, assim, não dá muito certo. Não. Corvette vai ser os... Onde que é o posto? Lá na frente. Lá na frente? É. Só não me assusta. O Felipe tá achando que eu vou sair louco aqui. Fih, pode ficar tranquilo, que se acontece qualquer coisa, velho. E não tem... Aí eu já tenho que ficar com ela, de vez que eu posso nem ter a chance de decidir, sabe? É. Aí... Você tá procurando um puta que pariu pra segurar aí? Eu tô, mas não acho, cara. Não acho, velho. Eu vou abrir o vidro aqui e vou fazer um... Mano, que bagulho muito doido, mano. Vamos ver. Brabo, hein, velho. É brabo. Não tem como não querer andar no câmbio manual, né? Aí. Não. Não tem nem como, rapaziada. A mão chega coça pra pegar aí e trocar a marcha aqui no corponeta. E o pé, pra acelerar. É, então. Porque pelo jeito ela, tipo, dispara, né? Se acelerar forte, né? Dispara, é. Dispara, né? Ela lá disparada bruta, hein? Fazer assim? Vamos passar no posto ali? Vamos. Vamos passar no posto que o povo tá tudo ficando louco. Tá na reverdinha, o povo já fica louco, velho. Já fica louco. Você tá doido, tio. Tá tipo, vou te convencer a comprar esse carro, cara. Vou mesmo. Mas o Corvette tá mexendo comigo, hein? Corvette também. Corvette também. Ó, rapaziada. Aí o povo tem que dar opinião também, né? É. Bom, vamos passar ali no posto então. O Mike vai ter até o gostinho, galera, de abastecer o carro, cara. Olha só. Já vai saber quantos que fica a brincadeira. Já vai ver. Aqui é pódium? Já vai ver investimento. Só pódium. Só pódium. Só pódium é triste, hein, mano. Mas o motorzão desse aqui precisa de gasolina top mesmo. Vamos que vamos, mano. Vamos lá. 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 rapaziada é Bruta Bruta hein mano e Felipe como que eu fui eu fui um bom motorista aqui mas acho que eu mudei bem aqui fiquei com medo mas não fiz nada de errado não foi bom foi bom queima com a cabeça né Londrina sol mano obrigado velho rapaziada agradecer aqui o Felipe de deixar eu testar com esse carro foi a primeira vez que eu andei nunca tinha andado nela antes e mano animal velho animal tipo tem que falar esse carro aqui é bruto hein mano bruto vai dar jogo então então ai 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 agora eu vou ter mais uma dúvida mais uma dúvida Corvette 911 então eu vim de longe visitar você por causa do Corvette né velho já mudei da tua cabeça já tá querendo mudar aqui ó mas ó que vendedorzinho vendedorzinho né vamos descer aqui ó que caralho vai sair com o carro aqui é linda hein coisa linda hein vendedorzinho vendedorzão mano obrigado vou manobrar vou manobrar ela aqui só para sair com o carinha ali aí tá o barulho de fora agora eu vou ver daqui de fora aí na vá pra bem barulhento e tá bonita hein tá vermelhona assim dá um destaque né tá coisa mais linda mano uma dona dourada chave bom deixa aí nos comentários que vocês acharam aqui desse vídeo tirando aqui a Porsche 911 da loja deixa aí nos comentários comentários que eu vou estar de olho deixa o lacão aí que ajuda a gente demais e bom vou encerrando por aqui muito obrigado todo mundo e até a próxima e é nóis valeu e fui e aí 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 e aí